E aí, será que o Henrique vai estar me esperando para a gente ir para o nosso neado? Opa, sou eu, Gustavo. Ah, Gustavo, quem sabe, né, que você estava dando meu número para outras pessoas? Quem? O Henrique. Não, mas quem me passou seu número foi a Ivete. É, a Ivete que é uma safada, né, eu não posso confiar nela, não. O número já está todo rodado nessa cidade. Eu não digo nada. Ai, mas está uma chuva horrível aqui, que isso? Nossa, para mim está uma chuva horrível, tem uma mulher morta ali no meio da chuva. Está bem no poço ali do esgoto passando em cima dela. Ui, chega que está dando trovão, olha que susto. Ué, Henrique, eu posso ficar na sua sombrinha? Com certeza. Queria saber se o senhor podia me dar uma receitinha de um remédio de olho de cabeça ali? Posso sim, irmão. Vai molhar meu cabelo agora. Foi você que, na vinda do táxi, pagou um para o cara? Não, foi a Ivete. Ivete! Exatamente. Tá bom. Por que você está falando isso, Gustavo? Por que me falaram que foi isso? Quem te falou isso? Ninguém. Dá um pulo aí, Gustavo. Eu já disse, eu tenho contatos, pô. Está todo se achando, né? Já já vou pegar minha faca também. O que foi? O que? Não, nada. Eu falei que eu vou pegar uma bicicleta. Gustavo, o Pereira está bem ali. Eu estou ligado, estou zoando só com ela. Ainda vai ter o passeio para o farol? Ah, eu quero passeio, claro. Só que eu estou esperando a minha mina entrar. Hein, Gustavo? Depois você vai me contar isso direito, viu? Que eu quero saber. Não, estou brincando, pô. Não, essa brincadeira aí, eu acho... Essa aí não tem graça, não. Essa brincadeira aí, sabe? Exatamente, Gustavo. Você tem que tomar cuidado. Não, pô. Eu estou brincando, viu? Entrei no carro. Ah, esse é o seu carro, Gustavo. Que chique. Eu tenho vários. Depois você vai dar uma votinha nesse carro, né? Negativo. Nossa, Gustavo, por que você não confia em mim, não? Não vou dizer que não. Nossa, Gustavo. Eu sou uma bela motorista, depois eu vou te mostrar, então. Vou pedir o Henrique ter um carro. Tem vários, porque eu... Ah, então eu vou pedir para ele, você vai ver. A gente vai fazer uns drifts. Papo 10 aqui, assim, você ficaria com o Henrique? Assim, eu não posso afirmar nada, né? Tem que ter o clima. Não, ela acha que vai ter. Eu e a Júlia, você e o Henrique, pode falar que vai dar certo. Nossa, que chique a sua residência. Nem a Júlia não vai ficar com ciúmes, não, né? De eu estar aqui com vocês. É só você não falar. Se você quiser esperar aqui, ou se quiser vir para o quarto também, não tem problema, não. Nossa, quanto foi essa casa aqui? Estou pensando em comprar uma também. 8 milhões. Ah, então eu não vou comprar, não. Ah, deixa eu dirigir. Ai, Gustavo, você não acredita em mim. Chegando na rua do hospital, sim. Quer ver uma mágica que eu sei fazer com o carro? Ah, olha, se tudo matar a gente, eu já estou feliz. Ui. Não, mas não é isso. Ah, eu estou ficando até um pouco tonta. Olha, se tu bater esse carro, você vai ter que me dar um carro de presente. Mas o carro é meu? Não, é assim que funciona, é assim. Ô, 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 Zé Pequeno, esse carro aí é seu? Joga ele mais para trás. Só para me encostar no meu carro aqui. Ô, viado! Isso, Zé Pequeno. Nossa, eu vou dar dever no seu carro, tio. Vai, mexe ele. Ô, Zé Pequeno. Ixi, Zé Pequeno é brincalhão assim mesmo. Ixi. Gustavo! Saltaram. Não, 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 não. Pega aí, pega aí. Pega o carro dele também, Gustavo. Cadê? Deixa eu dirigir o carro dele, tá, berra? Aí, o Zé Pequeno é brincalhão assim mesmo. Ô, Henrique, minha mina entrou o cachorro. Ah, não. Agora eu estou preso aqui, velho. Dá para esperar meia horinha, mano. Por favor. De Nárnia? Sim, sim. Oxe, eu vou dar um rolê com ele, então. Ah, eu estou vestindo, sei lá. Pelo amor deus, está diferente. Você não quer me dar uma carona ali para a praça, não? Bora. Você ainda me conhece ainda, né? Ah, Zé Pequeno, mas prazer, meu nome é Parque Tiffani. Chiclete. Não, só a chicletina, todo mundo está confundindo. Inclusive, eu acho que eu vou até pintar meu cabelo. Porque tentaram me matar, eu acho que eu estava tentando matar ela, né? Então, né? Pouco estava indo para o Correio. Ui? Que isso? E aí, Zé Pequeno? Ô, que isso? Bate o carro dele. Vai, Zé Pequeno. Passa em cima. Eu vou matar ele, Faleão. Vai, mata... Ai! Ai! Lembrando que quem tem fixo sou eu, hein, Zé Pequeno? Tu vai tomar ban. Eu vou consertar ali. Ô, viado! Calma, gente, calma. Não, 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 não. Zé Pequeno é brincalhão assim mesmo. Gente, eles estão... Eles vão se matar ali. Essa chicletinha. Eu nem sei quem é, mas vou acabar com a vida dela. Só eu posso ter cabelo rosa, que isso? Ou será que a Parque Tiffany vai entrar em um novo conceito? Comenta aí qual cor você quer da Parque Tiffany. O carro está vazio. É um táxi vazio. Eu acho que eu vou roubar. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Gente, será que eu posso ser preso por causa disso? Não, é só põe o Eli, ó. Eu roubei o táxi de alguém. Eu acho que eu vou mudar a cor do meu cabelo. Qualquer coisa eu falo que o taxista teve um AVC. O problema é que eu estou dirigindo com um carro roubado. Quais aches isso aqui que dá errado? Pode estar ligado? Agora não é mais um táxi, não. Olha a polícia, gente, gente, gente. Oi, oi. Oi, mulher. Qual vai ser o conceito da Parque Tiffany? Oi, moça. Qual é o seu nome? Meu é Parque Tiffany. Prazer. Oi, Parque Tiffany. Aqui é a Mirella, amada. Ah, Mirella. Tá diferente. Ó, se eu fosse você, não deixava o cabelo rosa, não. Porque quase me assassinaram pensando que eu era tal de chicletinho. Que eu nem conheço, mas... Não, vou deixar o chicletinho, cara. Ai, mulher. Será que a Maria é chicletinho? Eu acho que vou tirar a franja, na verdade. Vou deixar assim, ó. E aí, mulher. Já escolheu o que vai trabalhar aqui? Tá, mulher. Eu tô esperando abrir o recrutamento da polícia. Vou tentar entrar na polícia. Ai, eu falei com os meninos da MC, com a máfia. Só que tá tudo fechado. Ai, mulher. Mas tá difícil. A gente quer trabalhar e não ter emprego. Ah, é. Acho legal. Ficou bonita. Você assume a turquesa. É, vou falar com os meninos da máfia pra gente fazer alguma ação depois. Aí, qualquer coisinha, eu falo contigo. Se tu quiser topar até a gente arrumar um emprego. Tipo, sequência. Essas coisas a assaltar. É, a gente tem que se virar, né? Como a gente vai conseguir dinheiro. Não sei se o Henrique vai me bancar. É. E outra amiga. Tem que ter todo dinheiro. Tem que ser independente de homem. Esses homens é tudo lixo. Eu falo contigo lá depois. O meu táxi ainda tá aqui, ó. Bilhete. Ui, que isso? Ui, que isso? A polícia tá lá no meu táxi. A polícia tá lá no meu táxi. Paca, Tiffany? É, eu mudei meu cabelo, mulher. Venha cá, mulher. A Ashley tá ali. Vem cá, tua amiga. Ela te conhece. A Ashley? Não conheço, não. A Ashley. Ela veio da Coreia do Sul, entendeu? Tá... Mudou pra cá. Tá procurando emprego. Uhul. Oi, oi. Olá. E aí, pra você? Prazer. Tiffany, prazer. Oi, prazer. Essa aqui é a minha amiga. Meu nome é Ashley. O seu é pra aqui Tiffany, né? Isso, exatamente. Pera, essa aqui que é a famosa Chicletinho? Tô eu mesma. Ai, prazer. E aí, Chiclete? Tava desaparecido? Eu tava, mulher. Acredita? Voltei hoje. A Tiffany chegou hoje na cidade e já tá montado. Ó, tu para de espalhar. Tu para. Sua ridícula. O que que ela foi? Que isso? Calma. A Tiffany chegou hoje já. Que isso? Ó, tu ficou falando o tanto que o Gustavo já tava sabendo disso. Depois o Henrique nem vai me querer. Vem cá, Chicletinho. Inclusive, eu quero bater um papo contigo. Se eu fosse você, tomava cuidado na cidade porque tem alguém tentando te matar. Eu tava com o meu cabelo rosa e tentaram me matar achando que era você. Ah, mulher. Pois pode vir, que meu marido compra tudo aqui pra mim, ó. Levei um Tazer na cara que eu quase morri. Passada. Pois é, eu tava lá trocando de roupa e até pintei meu cabelo, né? Porque eu fiquei assustada. Tô uma coitada, mulher. Mas a mulher foi aqui, não. Você conhece o Gustavo? Não, mas o Gustavo, ele só foi a ponte pro Henrique, entendeu? Só quero te presentar meu voz, deixa eu ver o vizinho aqui pra mim. Ah, eu quero ouvir a voz dele, inclusive. Amiga, não escuta muito que tu vai ficar... Longe de mim, cê tá larica, né? Querendo roubar. Não, longe de mim. Eu já tenho o Henrique. A gente vai ter até um encontro de a já. Esse aqui é o Pereira. Oi, oi, prazer. Meu namorado. Prazer, oi, minha amiga. Prazer. Eu acho que eu já vi ela na rua, mas eu não sabia que ela era sua amiga, não. Gente, eu acho que o Henrique tá com muito trabalho. Esse Couto no Faro não vai rolar hoje, não. Olha o tanto de gente que tem aqui no hospital. Gente, é o táxi que eu roubei naquela hora. O que é que vocês querem comigo? O tu é réu primária, ela já foi presa duas vezes, ela é bandida. Cale sua boca! Ela é bandida! Ela é bandida! O que é isso? Gente, o que é que tá acontecendo? Já tá até chovendo, eu acho que esse Couto no Faro não vai rolar. Não vai rolar não, gente. Oi, Ivete. Você não vai subir pra lugar nem para. Olha a polícia! Polícia, olha aqui, ó. Mataram a Ivete. Essa aqui, ó. Derrubar a Ivete. Adianta sim, adianta sim. Me solte aqui, policial. Não, não vai soltar não. Essa aí tava batendo no... Olha, eu não vou calar a minha boca, não. Que polícia. Ai, Ivete, Ivete. Ivete. Não, eu quero te mostrar isso aí, que vai ser visto. Pode se levantar. Ei, para de chorar. Eu acho que você errou a minha vez. Calma, Ivete. Tá tudo sendo resolvido lá fora. Tá tudo sendo resolvido. Elas estão vazando, uma bandida. Ivete, para de chorar, que assim não vai resolver o problema. Então enfrenta agora que você fez a merda. Gente, eu tô amarrada. Eu tô amarrada. Chama o Câncer, chama a Maria. Chama todo mundo. Que eu vou fazer um barraco. Me tira a decisão agora. Ué, não entendi. O governo não faz nada. O governo... E aí, cadê o Gustavo e o resto do pessoal? Então, o Gustavo tá lá dentro do hospital, porque a namorada dele sofreu uma tentativa de homicídio. Ah, e o cabelo ficou bom. Ô, Chicletinho. Seu nome é Júlia, eu não sabia, não. Eu sou Júlia, Gina, Chicletinho. Não, porque o Gustavo tava chamando o Júlia, a Júlia não sabia quem era. Mas se tivesse falado de Chicletinho, eu já tava, né, sabendo. É, mulher. Aí você tá vendo que humilhação que a gente passa na cidade. Por isso que eu tava disfarçada. Miga, olha meu silicone. Ai, homem, por que você faz isso? Só que aí, Stephanie começou a bater nela e a polícia não faz nada. Aí, Stephanie me bateu e a polícia me prendeu. Eu não acredito nisso. Que carro monstro é, Chicletinho? Aí, que inclusive eu tava falando com o Gustavo, eu quero dar uma voltinha depois. Ah, gente, o quê? Ah, tu vai deixar eu dar uma voltinha, Henrique? O Gustavo não deixou eu dirigir o carro dele. Ah, mas o carro tá, meu Deus. Chega lá no farol, tem uma ruazinha lá de boa e você dá um giro. Mulher, parece que eles tão querendo ir pro farol. Sei que... Ah, então, o Henrique falou que ia me levar pra um pouco do mano. A amiga vai ser diferente, hein? Ah, então, o Gustavo também falou. Fica só vendo. A gente vai lá, vai ficar os dois conversando de carro e a gente vai ficar lá, batendo papo. Nós duas. Olha lá, já tá os dois lá conversando. Ai, Henrique, você não deixou eu dirigir, né? Mas o Gustavo você deixa. Não, você vai também, mano. Calma aí. Dessa maneira, vocês vão namorar os carros e eu e a Chiclete vamos se beijar. Eu tô com ela, só que eu ainda não terminei com a Vitória, que eu ainda não tive tempo, né? Exatamente, eu tô achando isso uma palhaçada. Gustavo. Olha a Chicletinha, eu não aceitaria isso, não. Mas não bota pilha também, né? Ah, não, se ela quiser terminar comigo, ela pode terminar. O quê? Gustavo, cala a boca. Gustavo. Pô, meu Deus. Tá bom, amor. Gustavo, eu só digo uma coisa, se tu não quiser, tem quem queira, Gustavo. Ai, não. Para, 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 vem aqui. Agora vem aqui? Lógico. Nossa, Henrique, depois você vai me mostrar as suas tatuagens. Não tá aparecendo, não? Às vezes sobe. Criticando. E aí, Vete, tá livre? Ué, o que aconteceu, parceira? Nada. Como nada? Nada, nada. Foi. Ixi. Meu Deus do céu, o que é isso? No farol a gente se decide? Vamos, enfim. Ah, vai ser assim? Vamos, entra aqui, amor. Vamos embora, velho. Bora, bora. Ela não tá colaborando, Henricão. Eu não tô colaborando? Você que tá com outra e quer ficar comigo ao mesmo tempo? Pode ir, só que eu só não sei onde é o farol. Bora, bora, bora. Liga o rádio aí, Henrique. Toma ela, que ela. Vou relegar. Tá bom, tá bom. Aí eu vou pegar o carro dele e vou dar uma volta. Pera aí. Ele não quer deixar eu andar no carro dele? Agora vai deixar. Bora ver como é o carro dele. Olha! Cara, olha o drift que eu vou fazer. Pera, pera. Nossa, é muito rápido. Ui! Eu não sei frear. Vai deixar. Ui! 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 Meu Deus, gente. Achei que o carro tinha quebrado. Eita, meu pai do meu Deus do céu. Pera aí, eu tenho que deixar o carro como tava. Pera, era aqui? Gente, eu quebrei o carro. Eu vou falar que alguém bateu. Eu quebrei o carro. Pera, o que aconteceu ali? É, chicletinho? O que aconteceu? Meu amor. Meu amor. Gustavo. Não brinca comigo. Mulher, teve uma coisa aqui de fera aí. Gente, bateram no carro do Henrique agorinha. Ele foi relogar aí, alguém passou e bateu. Vamos lá. Leva meu carro lá pro hospital. Vou lá pro hospital, mulher. Você vem? Tá bom. Eu não sei, o Henrique teve um AVC. Eu tô esperando ele. Não, sim, sim. Ele me falou que ele reiniciou o PC. Vamos lá, gente. Bora, chicletinho. Cuidado, chicletinho. Mulher, deixa eu te contar a fofoca. O Henrique teve AVC, né? Eu pensei, vou pegar o carro dele, já que ele não deixou dirigir. Mulher, eu bati o carro e estourei ele todo. Mulher. Mulher, você me ajuda na mentira. Fala que é alguém que bateu no carro dele. Tudo bem. Ai, mulher, eu fui tentar dirigir. É muito rápido o carro, mulher. E eu não sei virear. Eu tô quase mu... Nossa, eu tô muito triste. Mulher, deixa eu botar o cinto aqui de segurança, né? A gente vai ser... Ah! Ué, mulher! Mulher, mulher, calma. Freio esse carro. Mulher. Ai, mulher, eu tô muito triste. Ai, por que você tá triste? Ai, Gustavo fica falando que eu deixei ele triste, que eu não faço bem pra ele. Fica falando que eu que fiz ele bater o carro e coloca a culpa em mim. Nossa, então a gente vai ter que dar um trato nele, Chicletinho. Nossa senhora, você não acredita. Ontem, eu perdi a memória. Eu perdi a memória. Aí, eu não lembro de mais nada. Eu acordei sem nada no meu bolso. Eu perdi a aliança. Ele ficou bravo comigo. Começou a me ameaçar. Nossa, mas não foi sua culpa, Chicletinho. Você não pode se culpar. Ai, mas ele fica fazendo isso comigo. Eu não sei o que fazer, eu tô com medo. Não, não. Ele tá te ameaçando realmente. Falou que eu ia ver se eu perdesse de novo a aliança. Não, Chicletinho. A gente pode ser tratado assim. Não, qualquer coisa a gente faz uma coisa fetichista, se você gosta. Ai, eu pego um teaser emprestado no hospital. É, você pega um teaser, pode amarrar ele, né? Eu fiquei com muito medo ontem. O jeito que ele tava falando, o jeito que ele tava tratando. Nossa, mas eu achava que ele te tratava tão bem como ele falava de você. Tô com medo de terminar com ele. Ele fala que eu vou ver depois se eu terminar com isso. Aí ele fica falando pra todo mundo que tá namorando a outra. A Vitória. Não, ele tem que resolver isso, né? Que é essa tal de Vitória. E ele fica mandando essas coisas pra mim. Que isso? Vetinha? A outra chorada também. Tá todo mundo chorando, gente. Calma. O que que deu, Chiclete? Ai, o Gustavo. Sério, mulher. Por que tu não bota o cabelo igual o meu, só que rosa? A Betinha tava chorando, já tava falando tudo normal. Tu é minha amiga, mas tu peça atidinha. Mulher! O Henrique perguntando se ele tá com o carro dele. Ai, gente, eu nem sei se eu vou pegar o Henrique. O Henrique tá amigo do Gustavo. Será que ele é dessa maneira também? Não, não é. O Henrique, ele é gostoso. Tu viu a voz daquele macho? Ele é de... Ué, tu vai ficar falando assim do meu homem na minha frente. Mulher, vem. Tu tá louca? Ô, Chicletinho, você não tá achando estranho o Gustavo e o Henrique, não? Eu tô achando muito estranho. Eu tô com medo, mulher. Pra ver, você sabe que ele tá te traindo? Eu tô achando que eles são gays, porque eles ficam oitando no carro. Ué, desculpa. Vem, que todo mundo me faz. Que isso, irmã, calma. Ai, vem que todo mundo odeia eu. Não, não, Chicletinho, calma, calma. Eu sem querer, amiga, que eu tava testando os comandos aqui. Olha, se o Gustavo não te querer, irmã, a gente vai achar o teu homem pra você. Você não merece ser tratado dessa maneira. O problema é que eu não posso. A gente pode arrumar um birubira aí, ó. Tá solteiro. Olha. Tá solteiro. Pera, era o Gustavo. E eu fiz você fazer. Pera. Deixa seu like, kikikiki, compartilhe, li, 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 pra ajudar o Batata ficar famoso em um...